Família de MC, uou, 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 uou Então que eu sou jogador, cara, o meu mando cê sabe que eu te quebro Por isso que é sem grafinha, até porque eu sou jogador impedido Que na batalha sempre eu te bato, sempre passando da linha Entende, mano, por isso que agora as EF te quebra Por isso que agora aqui não é besteira Porque você é jogador que serve pra ficar de lateral Porque contra o EF sempre levanta a bandeira Aê, deixa eu te explicar Uma fita que eu acho que vai ter que demandar Eu faço a rima aqui no proceder Eu não passo da linha, é diferente Minha linha passa do C Então, não sei se você pega nessa aqui Eu vou fazendo, mano, esse é o Stein Free Então cê sabe, eu sigo assim Falando de linha, eu vou deixar minha linha Ela falar por mim Aê, aí cê liga, meu parceiro Cê sabe que EF te quebra aqui, é sim, cagou Você quer falar de linha Só que o problema é que sua linha de ataque É igual a linha do encador Então, só que você sabe, né, mano? Rimando agora no bagulho muito louco Rimando sendo eficaz Eu sou a linha que vai te direcionar Se você vai voltar ou passa de fase O que cê faz? O que cê faz? Meu mano, sabe que agora fazendo Pistalha aqui é cabuloso Eu posso perder ou apanhar Mas domingo que vem eu vou tá aqui Só pra quem sair de novo Nessa aqui eu também tô fazendo Então se liga que eu já tô desenvolvendo Então cê sabe, mano Agora sente a dor Eu nem te ataquei Já tá se sentindo um perdedor? Não é questão de ser perdedor Meu mano, cê sabe que agora fazendo Pistalha para Até porque sabe que destrava Eu sou perdedor E hoje eu vou fazer Cê engolho suas palavras Eu vou engolir minha palavra Então cê sabe, mano Faço rima e te atraga meu sustento Então cê sabe, esse é o meu alimento Eu vou comer tanto Que eu vou criar gula de argumento Barulho pra batalhar Isso aí Jogando esse primeiro round Porque só ouve ele Barulho e mão pra cima Pras rimas do Lucas Barulho e mão pra cima Pras rimas do DS Com vocês Lucas, jurados Os dois no Lucas Vamos lá E ele mesmo volta Pode soltar o beat Segura o mic igual pastora Muito legal Eu acho que isso é um beat de trepa Então eu vou ficar um beat de trepa Agora que tem um beat de trepa É um beat de trepa Com certeza Eu sinto que isso é tudo É assim, é assim Bota a mão pra cima, hein, geral Bota a mão pra cima, hein, geral Geral, 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 geral Os moços apareceu Os moços apareceu Apagasse a nossa na batalha do museu Os moços apareceu Os moços apareceu Apagasse a nossa na batalha do museu Ei, só que não é quando eu ri, mano Agora eu vou chegando O meu bagulho muito louco faz a prece Se é no momento que o monstro aparece É o que você desaparece Então se liga, mano, agora Vou chegando O bagulho louco na revolta Se eu já disse que o monstro desaparece Mano, no domingo, cê cê volta Calma, né, mano, eu ri, mano, agora Ei, vou chegando O rima é essa atividade Vamos ver se aparece mesmo Ela é só o ponto de que são Isso é a criatividade Meu monstro vai sumir Meu mano, cê sabe que agora Você vai perder Até porque eu tô te quebrando Aqui nesse track Quando o monstro aparecer Hoje quem some é você Aí cê tá ligado, mano Sabe que agora Fazendo peça de saber disciplina Até porque hoje eu sou um monstro de pedra Por isso que na batalha é hoje E hoje quem é passo por cima Na verdade, mano, você copia o que eu falo Mano, cê sabe que ela caiu Na verdade, cê mirou em seu trapstar E você virou papagaio Então, a calma para o bala, né Mano, rima no quebo E nessa você é zé Então, meu flã é patinado Enquanto não é mano Você só é louro, José Nada a ver de louro, José Meu mano, cê sabe que agora Cê tá fanguando Você falou que eu mirei E eu errei, eu não errei, meu mano Porque eu sou snark americano Aí cê pegou a visão, meu mano Cê sabe que agora Fazendo freestyle, agora no debate Até porque hoje eu sou ouro Enquanto você é prata Nesse jogo de free fight Na verdade, mano, você tenta Só que você sabe, né, mano Eu sou freestyleiro e eu gingo Na verdade, eu sou snark Bem brasileiro Porque eu nunca que vou pagar Poupa gringo Então, você sabe, né, mano Rima na agora Rima que é boa, pode par Você mirou e acertou Só que você não contava Que eu ia me esquivar Aí, mano, sabe que agora Fazendo freestyle, sabe que você tá chutei Não paga Papa, brinca com a brusa do tio Pac Então, mano, pelo amor de Deus Parar de se contradizer E tem de mano, sabe que agora Pagando freestyle, você tá ficando moral Por isso que agora Essa é que é venda E tem de mano, sabe que agora É bem da venda Parando pra batalha Vencerou, vencerou Vencerou, vencerou Não foi todo mundo, galera Não foi todo mundo Faltou aquele mano ali, ó Não gritou terceiro, velho Então, tô brincando Então, vocês, terceiro round, jurados Os dois Lucas Lucas, próxima fase